Concurso P.S.R. de Rodrigo Marcelo aqui, já chega até com mais, inscreva-se no canal, editais em setembro de 2021 e outubro de 2021, chega a mais. Então o delegado Alanto Noves, que por meio das redes sociais, confirmou aí os editais que serão publicados em setembro e outubro. Em setembro o delegado, Banca Sebrasp e em outubro os demais cargos, auxiliar de necropsia, técnico de necropsia, investigador, que vai ser nível médio, muita gente tá com dúvida, ah, vai ser qual o nível de escolaridade? Nível médio, investigador, inspetor, perito, vai ser aí do perito, né, perito criminal e perito legista, certo? São aí os seis cargos. Você talvez tá aí na ansiedade, querendo logo que esse edital sai logo, mas continue estudando, continue estudando, não reclame, não deixe se levar pela emoção, porque esse concurso vai ser alto nível, vai ser top, só os melhores, tem que estudar focado. Esse concurso tem que ir pra gabaritar, tem que ir pra fazer a nota máxima, porque todo mundo quer, todo mundo quer. Tem gente que tá com sangue nos olhos e quer passar nesse concurso, tá bom? Então, é, o que que eu te recomendo nesse momento? Aguardar, né, sair o edital, continuar estudando, ver o cargo na altura do campeonato, você, eu acredito que você já tem em mente o cargo que você quer fazer, auxiliar de necropsia. É um cargo que vai ter aí o maior número de candidatos, né, nível fundamental. Edital, então, tem que dar, e o edital vai ser pouca coisa pra você estudar, não vai ser muita coisa pra estudar, né, vai ser o edital que você não pode marcar bobeira, por mais que seja pouca coisa pra estudar, a banca FGV, tudo indica que será FGV, vai vir em Rájigão, tá bom? Delegado, né, a galera de delegado, delegado já tá rico, né, a galera que entrar como delegado na PSG vai entrar rico, né, o concurso da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro tem um dos melhores salários aí no Estado. Você, como auxiliar de necropsia, você vai tirar mais de 4 mil, nível fundamental, e não tem no Rio de Janeiro oportunidade como essa. Imagina só o nível fundamental tirando 4 mil. Óbvio que a galera que vai, a maioria vai ter nível médio, mas você que tem nível fundamental pode fazer, tá, não tem problema algum. Então, atentar-se quanto a inspetor e investigador, quanto aos requisitos, investigador a nível médio tem que ter a CNHB e inspetor nível superior em qualquer área, tá bom? Vai ser necessário também, né, eles vão exigir a Carteira Nacional de Habilitação, porque tem lei, tem lei falando sobre isso, exigindo isso como requisito. Outra coisa aqui também que você tem que se atentar é a Lei Maria da Penha. Tem que estudar a Lei Maria da Penha, você já pode ir adiantando que vai cair na sua prova. É obrigatório, isso está em lei também, os concursos da área de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro são obrigados a cobrar a Lei Maria da Penha, tá bom? Até porque também você vai trabalhar com isso no dia a dia, vai lidar com isso no dia a dia, tá bom? Outra coisa que eu te recomendo é estudar através de materiais atualizados. Na descrição desse vídeo, nos comentários, tem os melhores materiais para você estudar, cupom de desconto, tem que se ajeitar. O momento de estudar agora, você que está no início, você que nem começou, começa a estudar agora a Língua Portuguesa, vai vir rasgando, vai vir rasgando. Tanto Banca Sebrás, tanto FGV também, a Língua Portuguesa da FGV é pesada, é puxada, você tem que estudar, não pode marcar bobeira, tá bom? Outra recomendação que eu te passo aqui é, se você fizer o concurso para a Banca FGV, já baixa as provas da Banca FGV lá no próprio site da Banca Organizadora, você já consegue pegar as provas recentes, pega essas provas. Assim como também, na Banca Sebrás, se você fizer para delegado, pega as provas e resolva. Procure baixar as provas que foram aplicadas no final de semana, todo domingo tem concurso. Na segunda-feira você pode acessar, você pode jogar no Google assim, provas aplicadas no final de semana, aí você vê lá os concursos que foram aplicados e vê se você consegue baixar o Shireland de prova no site da Banca, porque algumas bancas liberam. Por quê? É para você se exercitando, pegando questões novas, independente de banca. É importante você fazer isso para você ir se acostumando, se adaptando, você colocando seus conhecimentos em prática. Tem que fazer isso, tá legal? Tem que fazer isso. Isso é um estudo ativo. Rodrigo, se eu não souber a matéria, você consulta, pega um livro didático, pega seu material para estudar, tá bom? Outra coisa aqui também, que eu vou deixar, desculpa, tá? Deixar aqui para você é o seguinte, não fala para ninguém que você está estudando no curso da P7. Ninguém precisa saber da sua vida. Aí eu falo para você, Rodrigo, mas eu sou diferente, eu sou diferente, eu trabalho com isso, eu estou nessa vibe já há muitos anos. Tem muitos sabotadores por aí que ao invés de ajudar vão acabar te atrapalhando. Não fala para ninguém, só fala quando você tomar posse, de fato. Nem quando você estiver no curso de formação, você fala para os outros que você está lá, tá bom? Porque o curso de formação não te garante nada. O que vai te garantir é quando você tomar posse. Quando você tomar posse lá na P7, aí sim. Aí quando você estiver em serviço, já entrou em serviço e tal, aí você fala para geral, beleza? Quando você já estiver com a pistola na cintura, né? Que essa é a ideia, geral quem entrar vai ter pistola também, a maioria. Porque não tem como você ser policial no Rio de Janeiro andar desarmado, não tem como. É suicídio, tá bom? Sei de outro estado que vai ter muita gente de outro estado indo para cá. Não tem como você rodar aqui pelo Rio de Janeiro sem pistola, não dá. Sendo policial, não tem como, certo? Não tem. Outra coisa também, pense sempre positivo. Se você quer ser policial, você tem que se visualizar como policial. Sinta-se como se você já estivesse lá dentro. Procure ver um mentor. Vê aí, tem vários canais aí. Tem uma galera aí boa, né? Que sempre passa energias positivas, né? Procure estar vendo ali as palavras dessas pessoas, né? As boas práticas importantes, né? Até mesmo aqui no canal, né? Estou sempre passando aqui as boas práticas, mas tente... Se visualize lá dentro antes de você dormir. Pense já você aprovado, aprovado nesse concurso. Pense positivo. Por mais que venha os problemas, as dificuldades, né? Concentre-se, né? E estude, estude que a sua hora vai chegar. E esse concurso aí é o concurso do ano. Você tem que dar o melhor. Você tem que dar o melhor. Eu sei que virou uma novela, né? Era pra ser... O Edital era pra sair agora, em agosto. Sempre falando aqui, o Edital sai amanhã, o Edital sai depois e tal. Eu também estava muito confiante. Continuo confiante que esse mês vai sair. Mais tempo pra você estudar, pra você se preparar, pra você se organizar. Sempre, toda situação, sempre você vai extrair uma coisa boa. Sempre, sempre. Você vai extrair uma coisa boa, uma experiência positiva. Pode ter certeza absoluta disso, tá bom? Então, vamos por tudo. Serão 400 vagas imediatas. E vai ter também uma lista de cadastro de reserva. Que, com certeza, eles vão aproveitar a lista de aprovados. Quando vai ser o próximo concurso da PCS? Já está pensando no próximo? Próximo agora, daqui a 10, 20 anos. Certo? Eu sei que... Parar pra pensar... Você parando pra pensar daqui a 10, 20 anos, né? Não é tanta coisa assim, não. Mas você vai esperar isso tudo? Claro que não. Faça agora esse concurso e muda de vida. Tá bom? E é isso aí que eu tenho pra dizer. Bãos estudos. Qualquer dúvida, meu contato sempre na descrição desse vídeo. E aí na descrição desse vídeo, né? Você pode entrar em contato comigo. Sinta-se à vontade. Até o próximo vídeo. Tchau. Fico por aqui. Tchau. 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 Tchau.